Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vinha te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que pode fazer Israel, Israel Caminharam por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Vou pro lado com os pês e chupos poderão cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não poderá atravessar Chama este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai doar Com o hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame lá com este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado com os pês e chupos poderão cantar Do outro lado com os pês e chupos poderão cantar E não poderá atravessar Chame este homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai doar Com o hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame lá com este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado com os pês e chupos poderão god Do outro lado com o hino de vitória Do outro lado com o hino de vitória Do outro lado com o hino de vitória Faça o salve lbch Obrigado.